Música Eu sou o professor Alfredo, vamos falar hoje sobre a Idade Moderna, sobre o Absolutismo. O que é o Absolutismo? Absolutismo, as origens do Absolutismo, é a centralização monárquica, ou seja, o apoio, a aliança do Estado, que é a figura do rei, com a burguesia. Isso acontece desde o final da Baixa Idade Média. Como é que se dá isso? Com o fortalecimento do governo. Como? Com a criação de uma justiça própria, uma justiça comum ligada ao Estado. Ou seja, quem manda agora é a lei do rei. Um conjunto de leis do rei, não mais os senhores feudais. Então ele cria uma justiça chamada justiça única, justiça unificada, justiça nacional. Pesos, medidas e moedas unificadas também. Leis unificadas sobre a mão do rei. E um exército permanente. Onde quem manda nesse exército permanente é a figura do rei. Com o passar do tempo, vai ter o apoio à nobreza, que vê vantagens em se aliar ao rei. Participar das tropas reais, conseguindo favores e pensões. Ou seja, não vai mais ir contra o rei com uma realidade média. Vai junto com o rei agora, porque o rei está ficando forte. Principalmente com o dinheiro que a burguesia tem. O apoio também do clero é importante, porque ele desejou de se manter em cima. Ou seja, apoiando o poder real e justificando, se é necessário. Qual é a justificativa que nós vamos ver daqui a pouquinho. Quais são os pensadores do absolutismo? O pensador do absolutismo é Nicolau Maquiavel. Um deles é Nicolau Maquiavel com a sua obra O Príncipe. Obra que analisa, na verdade fortemente, o que os reis fizeram e o que não fizeram. Comentando seus erros e acertos. É por causa desses comentários de erros e acertos que o pessoal começa a dizer que Maquiavel é um defensor do absolutismo. E a frase famosa, todo mundo diz que é do Maquiavel e não é dele. É que os fins justificam os meios. E essa frase não tem no livro do Pense. Outro pensador importante é o Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã. O que dizia o Leviatã? O Leviatã é um monstro bíblico. E ele fala que os homens viviam numa anarquia. E que o rei, com o consumento desses súditos, controlaria o governo com poderes ilimitados. Protegendo-nos da violência em troca do fim do que? Da maioria dos seus direitos. Ou seja, o homem perde sua liberdade e coloca sua liberdade na mão de que? Na mão de um Estado. E é esse Estado que vai controlar o que? Vai controlar os cidadãos através de uma lei regida por quem? Regida pelo rei. Hobbes fala que todo homem é mau. Ele acredita que todo homem é mau, é ruim pela natureza. Então ele fala a famosa frase, o homem é lobo do próprio homem. Que em latim é homo lupus homini. O homem é lobo do próprio homem. Ou seja, quem faz maldade ao ser humano é o próprio ser humano. E essa maldade acabaria exatamente com o que? Exatamente com o consentimento de poderes na mão do rei. Jean Baudin escreve o livro chamado Seis Livros da República. Quem vê de falar bem da república, ele fala mal. Ele analisa duas formas de governo. A república e a monarquia. E defende, claro, a monarquia como um toma de governo melhor. Jacques Bonsuet escreve um livro chamado A Política Extraída Segundo a Sagrada Escritura. Ou A Política Extraída da Sagrada Escritura. Afirma que o monarca é o legítimo representante de Deus na Terra. E só ele deve prestar conta para Deus. Ou seja, é ele que justifica a teoria do rei e rei, para o que Deus quis ou para o que Deus quer. Jacques Bonsuet é considerado o pai da teoria do direito divino. Não é ele que inventa. É ele que justifica. Não podemos esquecer isso. Das monarquias absolutistas, tivemos duas mais importantes. Que é a francesa, que é o modelo no assunto. E a inglesa, que não se concretizou devido à força do parlamento. Então vamos ver o caso francês. Caso francês. A monarquia francesa se consolida após as guerras de religião, no século XVI. Onde católicos e protestantes entram em combate. O momento mais expressivo desse fato é o chamado Massacre da Noite de São Bartolomeu. Que é o casamento da Margarete de Valoá, que é irmã do rei, com o Henrique de Navarra. Então, no dia do casamento dela, no dia da noite da festa, acabaram tendo o que? Tendo o massacre dos protestantes. Após esse fato, se distanciam cada vez mais dois grupos. Só diminui com a curação de Henrique IV. Quem é o Henrique IV? Henrique IV é o marido da Margarete da Noite do Massacre. Por quê? Porque ele assina o Edito de Nantes, ou Edito de Nantes, que dá liberdade religiosa aos protestantes. Os protestantes na França também são chamados de eugenotes, devido à sua liderança. Qual é o ápice do absolutismo na França? O ápice do absolutismo na França é Luís XIV. Com a possível frase dele, que o Estado sou eu. Letat Samoy em francês. Dizem que ele falou isso. Mas, com isso, ele deixa claro a concentração de poder na mão dele. Ou seja, quem manda é ele. E o caso inglês? O caso inglês se dá por causa das chamadas revoluções burguesas. São as revoluções do século XVII. Na Inglaterra, após a Guerra das Duas Rosas, que foi um conflito em cara de guerra civil, foram duas que disputavam a coroa inglesa. A dinastia dos Lancaster, que é a rosa vermelha, contra a dinastia dos Yorks, que é a casa da rosa branca. Então, por isso que chama-se Guerra das Duas Rosas. Cada uma dessas famílias tinha como símbolo uma rosa. Os Lancaster, a rosa vermelha. Os York, a rosa branca. Mas, para acabar com a guerra civil, resolveram escolher uma outra família. A família Tudor. E sobe ao poder com Henrique VII. Mas, é com Henrique VIII que nós temos a junção do poder político com o religioso. Nós já vimos na aula de reforma protestante, está escrito lá. A professora Ofredo já falou para vocês, o motivo político-religioso, com o ato de supremacia. Onde o rei, além de ser chefe político, também se torna chefe religioso. A filha dele, Elizabeth I, dá continuidade ao crescimento do poder inglês. Mas, falta de descendência dela, ou seja, ela é conhecida como a Rainha Virgem, ou coloca o trono na mão da família dos Stuarts, o pessoal da Escócia. Quem foi coroado, então, foi o Jaime I. Jaime I, Jaime Stuart. Ele passa para o filho dele, o Carlos I, a coroa. Devido a uma série de desavenças e desmanos junto ao parlamento, acaba levando o país a uma guerra civil, conhecida como o quê? Como Revolução Puritana, em 1642. E acabou tendo o quê? Acabou tendo a vitória da burguesia. A Revolução Puritana, a vitória foi da burguesia. O rei perdeu, ele foi considerado um traidor, e acabou sendo o quê? Decapitado pelo parlamento. Muita gente viu isso no final dos tempos. Então, não podemos esquecer, em 1649, quando o rei foi decapitado, é a primeira vez que se suporta a cabeça do rei, assim, na Idade Moderna. Então, não podemos esquecer o seguinte, foi 150 anos antes de começar a Revolução Francesa. Nesse período da Revolução Puritana, surge como força política Oliver Cromwell, que fortalece mais ainda a Inglaterra, com leis como o ato de navegação. E com o ato de navegação? Só podem entrar na Inglaterra barcos ingleses, ou barcos que tragam produtos do país de origem do barco. Exemplo, se o barco é português, trazendo o vinho do porto, pode entrar na Inglaterra? Pode. Se o barco é português, trazendo o pau-brasil, pode entrar na Inglaterra? Não, o Brasil é colônia, então não pode. Seria mais ou menos assim. Após esse período do Oliver Cromwell, Oliver Cromwell morre, então o parlamento decide que Carlos II, o filho do rei decapitado, do Carlos I, deveria vir ao trono. Quando ele morre, o irmão dele, Jaime II, vira rei. E acontece a chamada Revolução Gloriosa. Por que a Revolução Gloriosa? O Jaime II veio com ideias absolutistas, e essas ideias absolutistas acabavam não pegando o gosto da burguesia. Então, por conta disso, nós temos o quê? Nós temos a burguesia inglesa indo contra o seu rei. E indo contra o seu rei, acabou o quê? Acabou fazendo uma revolução. Essa revolução durou pouco tempo, ela vai de 1688 para 1689. E ela instala, na Inglaterra, uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Inglaterra, uma monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas não pegando o seu rei, mas não pegando o seu rei, mas não pegando o seu rei, mas não pegando o seu rei. Inglaterra, uma monarquia parlamentar, onde o rei rei reina, mas não pegando o seu rei.